Fiz um pedido a mãe sereia A Iemanjá para nunca mais pelar Foi na areia Foi na areia E a lua lá no céu Iluminou o nosso lindo mar E a lua lá no céu Iluminou o nosso lindo mar Sereia 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 Ai, eu manjar Para nunca mais penar Foi na areia Foi na areia E a lua lá no céu Iluminou o nosso lindo mar E a lua lá no céu Iluminou o nosso lindo mar Sereia 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 Sereia